Fala galera, beleza? O ataque dessa segunda, 22 de julho, tá no ar, hein? Você é muito bem-vindo à nossa Rede Mais e o programa de hoje, é claro, tem muita bola na rede, tem série A, tem série C, então vamos aos destaques, roda! Tchau, tchau! E hoje eu tenho um convidado inédito aqui no Ataque, que entende tudo de esporte, é o Juliano Moreno, boa noite Juliano, seja bem-vindo e muito obrigado pela presença aqui no programa de esporte da Rede Mais. Boa noite Marco, boa noite aos ouvintes do Ataque aí, é um prazer, né, meu estar de volta aqui e poder compartilhar com você, né, o esporte aí, tudo que aconteceu aí no final de semana. Beleza, obrigado e vai voltar mais vezes, viu Juliano, aqui, quando a gente recebe um convidado, é só a primeira vez, espero que você goste. Vamos lá então, gente, segunda-feira é corrido, tem muito assunto e a gente começa com a série C do Brasileiro. O Boa Esporte mandou bem, hein, e desbancou até então o líder do grupo. O time de Varginha fez 2x0 no Juventude, roda! Aos 22 minutos, o volante Rodrigo Souza do Boa mandou uma bomba em direção ao gol do adversário, mas a bola saiu pela linha de fundo. O Boa teve algumas chances de gol. Aos 27 minutos, Chiquinha Lagoano levantou para a área na cobrança de falta, mas o Gustavo cabeceou e mandou a bola para fora. Mas o desespero acabou logo. Um minuto depois, Renan Ribeira abriu o placar e fez 1x0 o Boa Esporte para a alegria da torcida Boveta. No segundo tempo, o Juventude voltou atacando mais, mas o Boa não deu chance. Aos 20 minutos, Nonoca de novo. O meia disparou em direção ao gol do Juventude, mas foi parado pelo goleiro em um lance duro. Cartão amarelo para a Carné. E no finalzinho do jogo, só alegria para o Boa. A Bineira ampliou para o time de Varginha. Boa Esporte 2, Juventude 0. Nós sabíamos da dificuldade, estudamos bem durante a semana e deu certo. Os jogadores fizeram o mérito deles, né? Prometeram o jogo inteiro, brigaram. Acho que foi uma vitória mais do que justa. Agora, o próximo confronto é com o Pai Sandu em Belém, no Pará. Até lá, o time segue fora da zona de rebaixamento. Sempre a expectativa é vitória. Nós temos o que pensar. O homem é o que pensa. Pensamos grande. Eu sempre penso grande. Sempre penso em ver se jamais eu entro em campo para empartar. E acho que a gente passa para os jogadores. Vamos trabalhar. É uma viagem longa. Um jogo adversário também difícil em Belém. Mas vamos trabalhar e vamos com o pensamento sempre em buscar a vitória. Está aí o imortal Nedo Xavier na sua 12ª passagem no comando do Boa Esporte. Pessoal que está acompanhando pelo Rede Mais HD, nosso perfil no Facebook, já já tem uns abraços. Juliano, depois de 10 dias, vamos dizer assim, de trabalho do Nedo, o Boa venceu e venceu o Juventude. Bom resultado em casa, né? Um excelente resultado, tendo em vista que o Boa, nas últimas três rodadas, nos últimos três jogos, pontuou apenas, fez apenas dois pontos, né? Então, isso mostra que o Nedo, aos poucos, vai pegando o time na mão aí, né? Vai tendo o time conhecendo os jogadores, né? E colocando sua filosofia de trabalho, né? O Nedo, que já é um velho conhecido aqui da torcida, né? Então, um resultado excelente, porque o Juventude, até então, era líder da competição. E o Boa conseguiu pontuar, fazer os três pontos aí, né? O que diminui essa distância para o grupo do G4, né? A distância agora está em cinco pontos, né? E faltando cinco rodadas, o próximo adversário muito difícil, o Paissandu, lá em Belém. O Paissandu que joga hoje, né? E pode distanciar ainda um pouco mais aí o Boa. Então, ficar na torcida também para esse resultado de hoje, secar o Paissandu aí, para que o Paissandu não pontue, né? Mas foi um resultado excelente, sempre vencer o Juventude é muito difícil. Beleza, já que você citou, então, vamos dar uma olhadinha nos outros resultados da rodada e como ficou a classificação. Pode colocar na tela, por gentileza, Letícia. Tá aí, ó. Ipiranga 1, Remo 1. Pode seguir, vamos rapidinho aí, porque o ataque de segunda é corrido. São José venceu 3x0 no Atlético Acreano. Luverdense e Tombense 0x0, ótimo resultado para o Boa Esporte. Hoje, daqui a pouquinho, como o Juliano já bem disse, 8 da noite, Paissandu e Volta Redonda. E a classificação é a seguinte, primeiro, São José tem 22, o Juventude tem 20, o Volta Redonda, ele tem 19, a mesma pontuação do Remo. Ipiranga e Paissandu, 18, o Paissandu joga daqui a pouco. O Boa, 14, na zona de rebaixamento, Luverdense, Atlético do Acre, eu acho que esse já foi. Dá para sonhar com classificação agora, Juliano? Você acha que depois dessa vitória dá uma reanimada, vamos dizer assim? Olha, Marco, eu acredito que sim, né? Matematicamente, os pontos que ainda tem para ser disputados são suficientes para que o Boa classifique, né? Claro que o Boa, infelizmente, vai ter que torcer para que os adversários que estão na frente percam pontos, né? Isso é uma situação que acaba que fica incômoda, uma situação dessa, né? Mas é o que tem para o momento, né? A força do futebol gaúcho a gente vê entre os cinco primeiros colocados, três times do Rio Grande do Sul, né? O São José, né? Que é da capital, Porto Alegre, o Juventude de Caxias, o Ipiranga de Erechim estão na frente do Boa. É, uma escola de um futebol muito pegado que tem dado certo aí na Série C. Gente, abraço rapidinho, o José Azelói está ligadinho, o Kleber Cícero, boa noite. O Altamira, amanhã cruzeirão cabuloso na Libertadores, 2x1 cruzeiro. O Ronan Ribeiro já chegou. Fernando Pacheco, manda um abraço para o meu filho Fernando Couto Júnior de Matias Barbosa. Marquinhos Firmiano está aqui. O Ronan, gente, ele é de Nepomuceno. O Marcos Miranda está ligadinho. A Zilma, parabéns, boa esporte. O Alex Costa manda um abraço para a Jéssica Flamenguista e estamos juntinhos no ataque. Daqui a pouco tem mais. E ainda falando rapidinho da vitória do Boa, eu sei quem ajudou nesse resultado positivo, gente. Pode colocar a foto aí na tela. Olha ele aí, você está lembrado? É o Totó da semana passada, rapaz. O cão de rua que invadiu o treino do Boa e roubou a bola. Eu disse que ele daria sorte e não deu outra. O Boa avançou no Juventude e superou o rival. Para quem gosta de superstição, um prato feito e uma piada pronta, né? Espero que esse Totó continue aparecendo lá, né, Juliano? Futebol tem superstição, né? Se ele saiu ali do campo da rua Paraná, a partir de manhã tem que procurar ele. Tem que buscar uma carrocinha aí, viu, Rio? Do pessoal do Boa para levar o Totó aí para o CT novamente. Gente, ontem teve amistoso em Três Corações. O Atlético recebeu o CEP patrocinense. E o jogo ficou no 0x0. No próximo domingo, o Atlético Clube de Três Corações deve fazer mais um amistoso em casa, que a gente confirma aqui durante a semana. A estreia na segunda ano do Mineiro vai ser no dia 11 de agosto contra o Pouso Alegre. Primeiro amistoso apenas, mas é bom para a torcida já ir entrando no clima, né, Juliano? É muito bom a gente ver o Atlético de volta, né, em Três Corações. Muito tradicional, né? Grandes confrontos. O Atlético fez aqui contra o Flamengo, né, eu me lembro muito bem. E é muito bom ver a torcida de Três Corações, uma torcida muito fanática. E merece ter um time lá, né, Marco? Com certeza, e a gente está acompanhando tudo da segunda ano já, viu, gente? Informação importante, hoje teve um jogo treino. Aqui em Varginha, falando da segunda ano, o Pouso Alegre Futebol Clube enfrentou as reservas do Boa Esporte. Pouso Alegre venceu por 1x0, beleza? Aqui no ataque você não perde nada. Vamos fazer o seguinte, fim do primeiro tempo do ataque. Na volta tem tudo sobre o Brasileirão. Fique comigo, é pai bola. 6h40, o ataque está de volta hoje recebendo o Juliano Moreno, comentarista convidado aqui do nosso programa. Mandar um abraço para o Giovanni Assis, de Carmo da Cachoeira. O Jonathan Ruas, boa noite, Marco. Novo milênio, campeão do Campeonato Major Prats 2019. Amador de Montes Claros, parabéns aí para o novo milênio. Falando em Campeonato Amador, amanhã tem tudo sobre a última rodada. Pegou fogo, o bicho pegou ontem em Varginha, hein? Já estão definidos os classificados, quem caiu no ataque de amanhã, cobertura completa. O Kleber Cícero, tricolor paulista para cima de Chapecoense. Vamos voltar entre os cinco. Nosso amigo Carlin Tomate também está assistindo. O Marquinhos, boa noite, manda um abraço para o time do São Lucas de Varginha se preparando para o bairrão. Vem aí o bairrão, não é só amador não, viu gente? O Altamira em peso ligados em São Francisco, melhor programa, batendo na concorrência. Opa, agradeço, viu? Lá das Barrancas do Velho Chico, ele é famoso na cidade. E a Néa Pereira também está nos assistindo. Obrigado a todo mundo pela audiência. Campeonato Brasileiro, vamos ver alguns gols da rodada. O Santos ganhou fora de casa e encostou no líder Palmeiras. Marinho bateu de fora da área e com esse golaço, garantiu a vitória do Santos contra o Botafogo no Engenhão. Mesmo com o time reserva, o Atlético Paranaense goleou o CSA em Alagoas. Madson fez o primeiro. O segundo foi de Tony Anderson. No contra-ataque, Léo Cittadini marcou mais um. E Brian Romero fechou a conta. 4 a 0. O Palmeiras não perdia no Brasileirão desde 25 de julho de 2018. E o Ceará foi o carrasco. Matheus Gonçalves e Leandro Carvalho marcaram os gols em Fortaleza. Clássico carioca em São Januário. O Fluminense saiu na frente com Pedro. Mas o zagueiro Leandro Castan deixou tudo igual para o Vasco. A virada veio com o Bruno César, com categoria 2 a 1. Jogando com o time reserva diante do Grêmio, o Inter fez 1 a 0 com o Paulo Miranda, contra. No segundo tempo, Luan empatou para o rival. 1 a 1 placar final. Juliana, a pergunta que todo mundo está fazendo nesse momento é, será que o Santos tem caixa para disputar o título? Olha, Marco, o Santos tem um bom plantel com jogadores jovens, mesclando com jogadores experientes. O caso do Marinho, que fez esse golaço aí. Eu acredito que sim, o Sampaoli devagarzinho vai colocando a filosofia dele de trabalho, né? E os jogadores estão assimilando muito bem. Eu acredito que o Santos vai brigar sim. Vai brigar sim, mesmo porque não tem competições, outras competições que possam atrapalhar, né? Focado só no brasileiro. Focado só no brasileiro, fica mais tranquilo. Beleza. Para o Santos, nesse caso, enquanto Flamengo, Palmeiras, estiverem nas outras competições, Flamengo já saiu da Copa do Brasil, né? Mas estiver na Libertadores, para o Santos é uma ótima. Em São Paulo, Timó e Flamengo ficaram no empate. 1 a 1. Roda. Um Flamengo milionário e pressionado. Depois da eliminação na Copa do Brasil e de protestos da torcida, O time mais badalado do país precisava dar uma demonstração imediata da sua esperada força. Mas o rubro-negro sofreu para criar e fugir da sólida defesa corintiana. O primeiro gol saiu na etapa final. Wagner Love foi derrubado por Berril. E não é que o Corinthians teve o primeiro pênalti marcado a favor em 2019? Na torcida, não comemorava um gol de pênalti a 48 partidas. Mas, enfim, saiu com o Clayson. Aos 39, veio o empate com o Gabigol, que aproveitou o rebote do Cássio. O Bandeirinha marcou impedimento. O árbitro Leandro Voadem consultou o VAR. Depois de quase seis minutos de paralisação, O juiz, enfim, validou o gol do Gabigol, artilheiro do Brasileirão. 1 a 1, placar final. O empate não foi bom para ninguém. O Flamengo perdeu a chance de ficar só três pontos do líder Palmeiras. E o Corinthians desperdiçou a oportunidade de subir quatro posições na tabela. A gente fica triste pelo empate, mas agora é pensar na sul-americana, que é um campeonato que a gente quer muito, então a gente vai trabalhar para isso. Entendo que o resultado foi justo, mas eu quero a sua opinião, Juliano, no seguinte sentido. O polêmico VAR, o que você está achando? Olha, Marco, é realmente muito polêmico. O VAR, na minha opinião, está atrasando muito os jogos, ele está dificultando muito, principalmente para o público, acompanhar não só na televisão, como nos estádios. Então, os jogos estão demorando mais para acabar um pouquinho. Então, na minha opinião, o VAR tinha que ser solicitado apenas nos casos mais duvidosos, não sendo chamado toda hora. Então, acho que tem que ser revista essa questão do VAR. Eu estava lendo uma reportagem hoje que na Inglaterra, que é o futebol mais caro do mundo, eles vão utilizar o VAR apenas para determinados lances. Então, acho que isso pode ser revisto e melhorado aqui no futebol brasileiro. Tem que ajustar agora que está no começo, né, gente? Depois, para chegar em um ponto legal. E o Cruzeiro foi até Salvador com o time reserva e empatou com o Bahia. Roda! Em Salvador, quem começou atacando foi o Cruzeiro. Sassá tentou abrir o placar usando a cabeça e depois o pé esquerdo. Ederson teve a melhor chance, mas acertou a trave. O Bahia pouco ameaçou na primeira etapa e ainda perdeu um jogador no finalzinho. Arthur Kaique fez falta no meio campo. Recebeu o segundo cartão amarelo e o vermelho. Os donos da casa voltaram melhor no segundo tempo. Obrigaram o goleiro cruzeirense Rafael a trabalhar duro. Mas o placar permaneceu em branco. Final, 0 a 0. Nós viemos jogar, né, com 11 jogadores diferentes contra o Bahia. Uma equipe que vem fazendo uma campanha muito boa no Campeonato Brasileiro. É quase uma vitória o que a gente está levando daqui pelas circunstâncias. Um grande abraço aí para a galera do Nacional de Visconde do Rio Branco, o Leão da Zona da Mata. Obrigado pela audiência. Juliano, a opção de mandar um time reserva para Salvador foi correta, porque amanhã tem decisão para o Cruzeiro, né? Claro, a cabeça do Cruzeiro está inteira no jogo de amanhã contra o River Plate em Buenos Aires, né? E acabou que foi um bom resultado, sim. Eu concordo com o Mano. Apesar desse menino ter perdido um gol feito, né? E o Cruzeiro inteiro mexido, né? Cinco jogadores do Júnior atuando como titular e o banco de reservas inteiro do Cruzeiro nessa partida eram de jogadores do Júnior. Eu acho muito legal isso, aproveitar esses meninos, né? Para que numa dessas aí você consiga tirar um ou dois jogadores aí para fazer parte do elenco profissional, né? Então parar de comprar jogador aí e investir mais nesses meninos aí. Tanto que eles conseguiram um resultado muito bom, um empate. E o Cruzeiro com 10 pontos apenas ainda numa situação incômoda ali perto da zona de rebaixamento. Mas, como eu disse, amanhã, sim, todas as fichas para essa partida do Libertadores, um grande jogo contra o River Plate. Beleza, e o Cruzeiro tem uma base muito forte, né, gente? Tem que apostar na molecada mesmo. E o Galo? Deu bobeira demais, gente. O Atlético chegou a fazer 2x0 no Fortaleza, mas cedeu o empate. E para piorar, o time mineiro conseguiu errar. Dois pênaltis. Roda. Antes da bola rolar, um momento emocionante para o futebol. Pela última vez, a Dilson pisou no gramado com meiões e chuteiras. O ex-volante ganhou uma série de homenagens. Com a aposentadoria precoce e forçada aos 32 anos, o ex-atleta deu pontapé inicial na partida. E teve o nome escrito nas camisas dos jogadores do Atlético. Na saída do campo, ele não segurou a emoção e foi abraçado pelos companheiros. Com a bola em jogo, logo no comecinho, Juninho Valoura tentou o recuo. E a bola encobriu o goleiro Felipe Alves. Que lambança. Gol contra. 1 a 0 para o Galo. Depois do gol, Elias foi derrubado na área. E após consultar o VAR, a juíza marcou o pênalti para o Atlético. Casares ampliou. 2 a 0. Nos acréscimos, o jogo esquentou ainda mais. Os visitantes chegaram com perigo. André Luiz mandou essa bomba. Vinícius finalizou sozinho e a bola foi no travessão. Na segunda etapa, bombardeio do time alvinegro. Lucas Hernandes, Alejandro e Casares tentaram marcar o terceiro. Geovânio também perdeu uma chance. Avançou, driblou o goleiro, mas errou a pontaria. A bola foi para fora. Fortaleza não se intimidou com a pressão e conseguiu diminuir com Carlinhos de cabeça. Pouco depois, pênalti para os visitantes. Igor Rabelo derrubou André Luiz na área. Juninho Valoura chutou firme no meio do gol e empatou o gol. E teve mais um pênalti, só que agora a favor do Atlético. Alejandro foi derrubado por Roger Carvalho. O camisa 44 chutou e o goleiro Felipe Alves alcançou a bola. Só que não valeu. O VAR entrou em ação. O lance foi revisado e o goleiro do Fortaleza levou o cartão amarelo por se adiantar na cobrança. O técnico Rogério Ceni ficou maluco. E aí foi Luan que perdeu a chance de virar o jogo. E olha que nos acréscimos também. Placar final no Independência, 2x2. Com o empate, o Atlético alcança 20 pontos e ainda assim continua entre os primeiros colocados na competição. Agora a equipe mineira se prepara e se concentra para o próximo desafio. O Botafogo na quarta-feira pela Copa Sul-Americana. A gente sai chateado por ter saído vaiado, merecido, porque a gente tinha um resultado na mão. O torcedor veio, fez a parte dele, nos apoiou, nos aplaudiu. Mas é isso, a gente precisa se cobrar, mais responsabilidade para estar matando os jogos. Grande abraço para o Wagner da W Outdoor. Também para a esposa Carminha que nos assiste todos os dias. Muito obrigado. Que bobeira do Galen, Juliano. O jogo na mão, errou um caminhão de gols e no final cede o empate. É, Marco, a torcida do Atlético saiu muito insatisfeita depois desse resultado aí. Mesmo porque o Atlético parece que está focando um pouco mais aí na Sul-Americana. E a torcida do Atlético, ela quer ser campeã, quer ser campeã brasileiro. É um time que não vence o Campeonato Brasileiro desde 1971. Então ontem eu vi muitos torcedores do Atlético chateados, porque a chance de fazer os 3 pontos nessa partida e diminuir a distância para o Palmeiras seria apenas de 3 pontos. Então fica um pouco mais distante agora, a diferença de 5 pontos. E você vê esse gol que o cara do Fortaleza fez contra. Se é a favor, você acertar um gol desse e ele fez contra. Mas um jogo também marcado por muitas paralisações por causa do VAR, né? E isso está ficando bem chato. Mas o Atlético perdeu a chance aí de encostar nos líderes aí, Marco. Beleza. Juliano, agradeço demais a sua presença. Vai voltar mais vezes, se depender de você, é claro. Da minha parte o convite está feito. A gente fica por aqui. Eu agradeço a sua audiência de casa amanhã às 6h30. Nós estaremos de volta aqui na tela da Rede Mais. Valeu, galera! E agora você já sabe, né? Como tradicionalmente a gente faz. Acabou o ataque. Começa mais notícias. Luiz já está posicionado? Está aí, apareceu. Luiz, e aí? Que golaço contra, hein? Esse merecia um prêmio. Que golaço. O Gogo Pelé não fez, só que contra. O Juninho fez, só que não, né? Só que não. Bom jornal, boa noite, abraço e boa semana. Obrigado, Marco.